Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera, estamos eu, meu personagem e o Megalodon batendo tudo aqui. Como sempre, né cara? É o Zidane, é o Zidane. É o Zidane, é. Vamos lá galera, a gente vai fazer aqui o seguinte. Hoje estamos aqui com a nossa série Isolados, deixa eu aumentar o peso aqui. E meu, ô Megal, o pessoal acho que tava com saudade, né mano? É, porque faz tempo que a gente não traz. É, então. Então vamos lá. A gente precisa trazer uma série agora, a gente vai... Com os inscritos. Com o ânimo pra gravar. É, mano, com os inscritos aí o pessoal tá cobrando galera. E tá meio complicado. E agora com o microfone novo. Isolados! Isolados! Nossa, que desgrama, velho. Não, mas ficou um pouquinho melhor por causa do microfone. É, o microfone deu uma melhorada. E galera, onde é que a gente vai com tudo esses bichos aqui? Hoje a gente vai atrás de uma águia, cara. Um bicho vador. Por quê? A intenção já é ir atrás de um ovo de dragão. Como assim, metrô? Vocês nem começam o gameplay direito e já querem ir atrás de um ovo? Cara, é o seguinte. Eu tava falando pro Mega que a gente precisa do ovo de dragão pra tá resolvendo os nossos problemas aí, né mano? Resolver os problemas aí de... Um dragãozinho já. É, um bebezinho dragão. E aí a gente vai fazer de tudo aí pra conseguir manter ele vivo, né? E vamos ver o que que pega. Então explode o like aí, mete o dedo no like, dá aquele apoio pra gente que o bagulho é louco e tamo junto. É, isso aí. Vamos lá. E o canal do Mega vai estar na descrição. Eu do Metralha também. Pra quem quiser jogar com a gente, a gente criou a nossa comunidade no PS4. É. É só procurar lá Arquias Isolados. É, isso daí, galera. Quer ir atrás dos isolados vem atrás de nós, mano. Bagulho é louco, o processo é lento e vamos que vamos que aqui com nós não tem xabu. Cara, olha só a situação. Dois loucos. Ali na frente é água. Aonde? Ali é que tá brilhando. Aí, ó, já tá vendo miragem, já tá ficando doido. Não, é água aqui? Ah, não brinca não. Se for água, eu já vou... É água, sim. É água? Ixi. Será que tem pérola ali? É água? É água, cara. Dá uma sabugada aí com o bichão aí pra encher ele de água aí pra nós. Aí. Cara, dá uma olhada. Tem que cuidar pra não ter jacaré. É, aquele jacaré que corre pra caramba, senão nós vai perder todos os bichos, cara. Olha o jeito que ele bebe de água, ó. Cadê? Que legal. Enfia a cabeça embaixo d'água ali e toma. É, o nosso Megalosseros, 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 não sei o quê. Ó, tem um bugado aqui, ó. Dá uma olhada aqui pra você ver. Tá bom. Aqui, ó. Aí, se é bom de matar, eles só correm. Aí. Depende, né? Suspensão a ar. Hã? Pra mim, ele tava bem abaixadinho. Não, é. Suspensão a ar, que aí é dramático, fi. Galera, a gente vai atrás de uma águia por quê? Porque a gente tá precisando do bicho voador. Ó, mas não é bom a gente ficar perto dessa água aqui. É, porque aí vem aquele jacaré, né? Mas eu já tô aqui no meio, vamos que vamos. Olha lá, tem um jacaré... O que que é? Lá na frente. Tá vendo? Acho que é um jacaré atacando. Não, é a ave do terror, cara. É um réptor. A ave do terror. Eu acho que é um réptor. É um réptor? É. É um réptor. É? É. Tem boleadeira aí? Não. Mas tô fazendo uma agora. Faz uma aí, aí o que que você vai fazer? Você vai descer e vai prender os pés dele. Entendeu? Já tamo o réptor. Já tamo o réptor. Ao invés de tamar uma águia, já tamo um réptor, galera. Ih, bugou aqui. Não brinca não, cara. O que que tá acontecendo aí? Bugou... Bugou, ficou travado as... Eita. O que aconteceu? Travou como se estivesse fazendo, não consigo correr nem pular. Ah, abre o inventário e joga pra mim aí. E agora? Galera, vocês viram aí que o negócio aí é complicado, mano. Ó, o Mega... O Mega Ludo... Tira da mão pra ver. É, tira aí. E agora? Não. Tá travado como se eu estivesse fazendo a bolhadeira e eu não consigo fazer nada. Oxi. Caraca. Tenta dropar pra mim. Não, mas não é que eu dropei. Cara, você tá invisível de novo, velho. Bugou aqui. Você tá invisível de novo, acredita? Vou jogar todos os meus itens e depois eu pego de novo pra ver se desbuga. Isso. Deixa eu ver aqui se tem... Cara, eu não vou se correr. Ixi, será que pesou? Não, acho que tu vai ter que me matar. Não, não vou matar não, cara. Deixa eu ver aqui. E agora? Tá bugado, tá bugado. Me mata aí. Vamos voltar pra base, então. Não, mas rápido eu vou matar o aparelho perto de ti. Vai. É, tá bom. Aí você pega os itens. Galera, é o seguinte. Isso aí é um bugzinho meio maroto aí, cara. Aqui você tá ligado, né? Vamos lá, vamos lá. Eitaça. Só que ainda está os inventários. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Se tiver a bolhadeira, eu já... Nossa, que susto. Acho que eu fiz só uma. Você fez só uma? É, as outras duas bugaram. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui. Eu peguei só a bolhadeira aí no inventário, viu? Beleza, desbugou aqui. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Raptor? Você viu o Raptor? Ele subiu ali pra cima. Galera, é o seguinte. A gente vai... Não é que a gente queira tomar o Raptor, mas assim, né? Vamos pegar, já que tá no meio do caminho. E atendendo a pedido... É, a pedido dos inscritos aí. Os inscritos tinham falado pra mim. Metralha. Tamo um Raptor pra nós ver. Então nós vai tomar agora, então, cara. Depois a gente vai pra idade. Tem um bichinho rápido pra gente matar, é. Deixa eu pegar os bichos nossos aí. Vim mais perto aqui. Porque senão daqui a pouco dá. Vamos lá, galera. A gente morre e o bicho fica. É, e o bicho fica. E até a gente chegar aqui, você tá ligado, né, mano? O bagulho já é indóida. Vamos lá. Deixa eu pegar o outro lá. Deixa eu ver. Quanto doma o bichinho ali. Conseguiu pegar? Ah, domou o gerboa? Aham. O gerboa é bom, cara. Ele aí avisa. Galera, pra quem não sabe, o gerboa, ele é um bichinho muito bom. Que ele avisa quando vem as tempestades de areia, tempestade elétrica e tal. Então vale muito a pena tá tamando ele. Mas, lembrando que ele é complicado. O que você ia falar? É um bichinho pra ficar no ombro também. Ó, o Raptor tá ali na frente. Vamos fazer o seguinte. Eu vou agora a pé. Vem cá, Raptor. Tá com a bolhadeira aí? Tô, tô com a bolhadeira. Tô. Agora é a hora. Vem cá, Raptor. Ele vai vim babando. Na hora que ele vim correndo, eu já... Vou botar as flechas de narcótico aqui. Ai, ai, ai. O que aí? Tá preso. É um level 6. É um level 6. Vai ser rapidinho pra tomar. Já foi. Olha o que que eu domei aqui. O que que você tamou? Ah lá, ele caiu já. Caiu. Caiu. Deixa eu colocar a carne nele aqui já. Aí, galera. Já tamou. Pega depois. Pega o orelhodinho aqui. Cadê? Você tamou outro? Aham. Ah, meu Deus do céu. O homem que... Um pra cada um. Ah, é. Aí, pega o orelhodinho. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos tirar uma tumbinê aqui. Ah, os dois orelhodinhos, cara. E você continua invisível, velho. Coisa linda. Você continua invisível. Não sei por quê. Deve ser bug, sei lá. E aí, é. Olha lá. Ah, o raptor tá aqui na frente, ó. Vou pegar o outro bicho e trazer mais pra frente. Vamos ver aqui. Ixi, vai demorar, hein. Deixa eu colocar essa porra. Hã? Será? Será que vai demorar? Ah, um golinho aqui, Drake. Opa. Não, não vou fazer isso não, metralho. Não. Nossa, cara. Eu tô... Ó, eu tô clicando aqui. Beleza. Ah, já foi metade, já. Ó, metade da coisa dele. É, é. É, tamo tamando na Prime Carne Meat. Galera, é o seguinte. Esse bichinho aqui a gente vai tamar pra levar junto. Pra ajudar nós. Tá ligado que com nós é assim. Cadê o outro bicho aqui? Vem cá, fi. Tá lá atrás. Vem cá. Vamos pegar ele aqui. Vem cá, ó. O parrudão. Ó lá, mais outro raptor lá na frente. Faz mal uma bolhadeira aí. Até dá medo de fazer a bolhadeira. Pera aí, eu vou fazer. O que que precisa, né? Não, já fiz, já fiz, já fiz. Não bugou dessa vez. Não? Aonde? Lá na frente, ó. Eu não sei se ele... Você quer tentar agora? Ó, já que tamo aqui, já vamos pegar dois raptor. A gente larga esses bichos lá, faz a coisa pra eles. Ah lá, já vi, já vi. Já, só que você sabe como é que é, né? Você espera ele vir correndo de frente pra você e mete o sarrafo. Vamos lá, tô junto com você aqui. Ah, raptorzinho. Só que não tem só esse não, viu? Ué, porque eles andam em bando? Não, tem outro ali embaixo, ó, que tá atacando. Foi aquele lá que eu vi, lá embaixo, ó. Tá aí, o nosso já levantou ou tá? Ainda não. Nossa, você vai atrás... Não, volta, volta. O quê? Vai, vai, vai. Aê. Peguei. Tem outro ali em cima? Nossa, esse é parrudo. Deitou. Ó, eu vou lá beber água. Level 76. Level 76? Bebe no bicho lá. É, só que eu tenho que ver aqui se eu não vou ficar muito longe de você, né? Não, é aí embaixo. Tem um lag. Não, não, é 200 e poucos metros, pode ir lá. Então vamos lá, galera. Vamos tomar um golinho de água aqui. Ó, o Raptor levantou já. Boa. Aí a gente já levei amanhã esse e o outro precisa de comida. Deixa eu ver aqui. Drink water. Pronto, bebi água. Vou chamar os bichos pra me seguir. É, daí tu vem pra cá. Tem comida aí? Tem carne? Não, tem... Ah, deve ter no Raptor aqui. A gente é muito caçador. Não, a gente ia te falar pra você. Galera, é o seguinte. Vocês que estão aí ajudando a gente no like aí, cara. Não esquece, cara. Sempre a gente precisa do seu like, cara. Sempre a gente vai precisar da sua ajuda. Sempre... Compartilhando. Olha que lindo. Bonito, cara. Eu não consigo... É, compartilhar é o principal, galera. Compartilhou... Oxe. Olha, cara. Não, eu tô apertando o botão errado. Vamos lá, vamos lá. Sai daí, Raptor. Sai daí, sai daí. Nós vai seguir agora o Megalodon. Agora nós vai atrás do Megalodon. Vamos lá. Vamos atrás do Megalodon. Tá sendo atacado por alguma coisa aí? Não. Ah, estranho. Eu vi um... Tô de boa. Parecia um bicho atacando, não sei. Era um canguru. Ah, tá. Um canguru. Depois a gente vai ver se a gente toma um canguru, cara. Pô, mas esse aqui demorou pra cair. O quê? Nível 76, uma fêmea. É fêmea? É. Acho que o nosso é macho, né? Já dá pra fazer um Raptorzinho. Um Raptorzinho humildinho. Já dá pra fazer uns ovos fertilizados. Aí depois a gente pega aí... Deixa eu colocar aqui, parar todos. Ó, esse aqui de level 6 foi pro 19? É, eu tô em carne. Ficar meio atento aí, que sempre vem bicho aqui, cara. Deixa eu ver se eu acho... Tem frutinha aqui? Tem. A fome tá que tá... Embrasada aqui, galera. A fome tá embrasada, mano. E hoje, galera, o vídeo era pra tomar uma... Uma águia e a gente já saiu fora, cara. A gente vai ser os tomadores de bicho, cara. A gente vai fazer... A gente vai ser eu tomando tudo que dava. É, então. Oi, pior que na cabeça eu consegui dar cento e pouco de dano, você viu? Como é que bebe água aqui no bicho grandão? É só você segurar o bolinha e drink water. Ah. Aí tá quase levantando. Não é o... É o triângulo, quer dizer. Caramba, velho. Olha o bichinho aqui, tá que tá parrudo, hein? Ele tá com 99 de domesticação, vai subir 37 leves. Eita. Vai por cento e pouco, cento e doze, mais ou menos. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo aqui. Deixa eu dar uma vasculhada aqui embaixo, galera. Porque o tio Metal é curioso. Eu sou curioso. Tem um tigre ali embaixo. Tem um tigre ali embaixo. Lá embaixo. Dá pra pegar de cedo as pedras aqui, já. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Fica aí, não vem não. Senão você tá ligado, né? Ui! Você acertou em mim a flecha? Eu acertei em ti. Ah, eu vou desmaiar, cara. Eu vou desmaiar. Olha o torpor subindo. Ah, meu Deus do céu. Vai matar eu. Mas como que você acertou eu? Ih, metralho. O quê? Eu mirei nele e tem outro raptor ali do teu lado, ó. Da tua direita. Tá, deixa eu... Ah, fi. Agora já era. Caiu. Vai lá, cara. Eu tô pegando aqui, ó. Tô metendo sarrafo nele. Vai lá. Fugiu. Tá fugindo. Caiu, vai cair. Certa aí. Não pode cair perto daquele... Raptor lá. Vou olhar o outro aqui. A gente tá domando, domando e não cuida o outro que tá caindo aqui. Ó a vida do terror aí. Aonde? Na tua frente. Bicho, tá me atacando? Tá me atacando? Não, tá atrás. Eu tô acertando ela. Fugiu. Mas tem medo, né? Sabe que o negócio é outro nível, né? Caraca, velho. Cadê? É, eu acho que ele deitou. Cuidado. Ô, metralha. Cuidado lá que tem um jacaré lá na aguinha. Qual? Caraca, velho. Aquele bicho lá é violento. Deixa eu sair daqui. Eu acho que o tigre caiu, mas... E pra mim lá? Não, mas acho que não caiu não. Será? Vou dar uma olhada lá. Cuidado o jacaré. Eu vou lá. Caso eu for atacado, você pega meu loot lá. Ah, como se fosse fácil correr mais que o jacaré. Ó, o Raptor levantou. Ó, o tigre caiu aqui, ó. Tem carne aí? Não, não tem. Tem que pegar carne aqui. Vou dropar, fica aí. Vou dropar carne aí pra ti. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Bicho, tem um abutre aqui, cara. Eu não sei se esse bicho vai me atacar ou não. Caraca, velho. O bagulho aqui tá complicado, hein, galera. Vamos lá. Deixa eu aumentar o dano aqui. Eita. O quê? Ah, eu me enterrado. O abutre vem... O abutre atacou você? O abutre veio me atacar. Mas você matou ele? O raptor tá atacando ele. Mata a raptor. Vai, matou? Matou, 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 matou. Matou. Deixa eu botar os bichos no neutro aqui. É que senão os bichos vão atacar geral, hein. É, bicho, se vê, velho. Tem carne aí? Eu vou ver nos raptor. Deixa eu dar uma olhada aí. Eu vou pegar aí. Eu dei uma... Caraca, velho. Estão tomando geral aqui, hein. Uma flechada. Dei uma flechada no albutre. Eu achei que ele não ia vir pra cima de mim. Não, se você der a flechada nele, já era, cara. Pega aqui a carne, ó. Cadê? Onde é que tá? Vou dropar aí pra ti. Eu acho que umas duas carnes já. Dropa? E o megalodon, cara... Oxe. Que isso? Aí, na frente do raptor. Ah, tá. E o... Deixa eu ver aqui. Nossa, cara. Eu tô com sede, tá? Tudo detonado aí, cara. Deixa eu ver aqui. Nossa, velho. Caralho. Domesticar aquele bagulho ali. Os bichos ficam loucos. Não, mano. É, domesticando geral, cara. Não é assim. Ah, deixa eu ver aqui. Será que vai dar? Já vai. Vai. Cuidado, Davi, do terror que tá lá perto do... Onde tava o... O jacaré. Ah, mas lá. Se vir em cima de mim aqui, eu já meto a flecha nela. Vamos ver aqui. Vai, fião. Vai. Levanta aí, vagabundo. Mijão. Sem vergonha. Galera, é o seguinte. Eu vou tá esperando a gente tomar aqui e ela tá vindo. Se ela vir em cima de mim, você me ajuda aqui, cara. Não, não, não. Tá longe, tá longe. Não, não tá tão longe assim, não, mano. Não, se ela vir, eu mostro pra ela o que meus 285 de dano faz. Ó, essa ave do terror é o bicho mais encardido que tem, galera. Quem sabe o que eu tô falando tá ligado, né, mano? Depois tenta ir por longe pra não te pegar. Quanto que falta? Eu vou ter que tentar por longe, tentar pra ir pra outro lugar. Porque você tá ligado, né? O negócio é meio complicado. Aí, tomando esse aí, a gente volta pra base com os bichos. É, então. Aí a gente volta aí, galera. Aí a gente vai tá finalizando, tá ligado? Porque hoje já foi tenso, já tomamos demais. E, galera, dois vídeos por semana de isolados. Eu acho que eu vou tá trazendo só um. Não sei. Porque eu tô meio que sem tempo de gravar os dias certos. E o Mega também, cara. O Mega tá meio complicado, né, o Mega? Acho que é muito perdido. A menos que a gente pegue direto um dia pra gravar umas três semanas. É, então. De repente a gente pega uns dias pra gravar e tal. Porque tá complicado, cara. O Mega tá muito ocupado agora. Agora ele virou estrelinha, tá ligado? Estrelinha. Cuidado aí que tem um tigre. Aonde? Outra ave do terror lá em cima. Aonde tem tigre? Lá em cima, lá. Perto daquele morrinha que tem lá. Nossa, aí eu pego. Falta muito pra você levantar? Não, falta pouco. Bem pouco mesmo. A ave do terror tá se aproximando. Ela vai se aproximar. Ela vai se aproximar. Ela vai vir em cima. Você quer apostar? E quem vai se lascar vai ser eu. O tigre agora tá descendo. O tigre agora tá descendo o penhasquinho ali. Olha lá, onde é que ela do terror tá? E tem uma tatamboia lá vindo pra ir também. Ah, eu corri. Vou tomar água aí pra mim pegar um pouquinho mais de coisa. Ixi, velho. Não vai emprestar muito esse negócio não, cara. Ah, ela tá indo pra longe. Mas e o ave do terror já tá aqui, ó. É, você vai ter que passar por trás das pedras aí. Não, ela vai vir em cima. Quer apostar? Dá flechada nela pra ela fugir. Aí, ó. Ah, já fugiu. Eu acho que cai também essa aí. Ah, vai cair, quer ver? Nossa. Ó o gama, vou deixar a turma cego aí. Ui! Dado o tigre, a outra ave do terror te viu. Sobe na pedra. Sobe na pedra. Tá, hein? Ela é level 12, cara. Ah lá, ela bugou. Não, ela bugou aqui. Ah lá, ela bugou. Ah, tá querendo me atacar. Alguma coisa levantou. Ah lá, pronto. Cadê o vagabundo? Ah. Chega aí, segue eu aqui, vagabundo. E aí, vai matar a ave? Ah, é. Tá seguindo você. Vou pegar os bichos aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora daqui, senão tá ficando perigoso. Mas, galera, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente deu uma zoeira aqui, cara. Olha o tigre vindo ali, mano. Olha o tigre vindo ali. Olha o tigre. Te domou tudo. Olha o tigre vindo ali. Cadê o tigre? Olha, ele deu um casalzinho dos raptor. Hã? Os raptor deu certinho, casal. Olha o tigre, tá indo atacar alguma coisa ali. Ih, tem outro tigre aí, ó. Mas esse aí não é o nosso. Não, não é. Ele tá atacando alguma coisa aqui, ó. O nosso tá aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Ixi, eu vou deitar outro, quer ver? Olha lá, tá deitando, cara. Deitou. Olha lá, vai cair, ó. Vai cair, quer ver? Pera aí que eu acho que tem um bicho ali. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. Não. Não? Cara, que bicho é esse? Nossa, esse é parrudo. Esse aí deve ser violento, galera. Ó o Mega batendo no cachorro. O Mega batendo no cachorro, galera. Não, o cachorro... Vê a minha esposa dele tá chegando e ele fica gritando. Ah, entendi. Caiu, eu acho. Vixe, já era, caiu. Caiu. Aí, ó, galera, mais um. Mas eu não vou botar mais isso aí, não. Porque senão o bicho vai pegar. Olha quanto bicho. Saiu e saiu com a feira. Caramba, velho. O que é isso? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreveu no canal do Team Metal. Tamo junto. E é nóis. E o canal do Mega na descrição. E é nóis. E Mega? Um abração pra todo mundo. E senta o dedo no like aí. Compartilha o vídeo com seus amigos. E falou. Falou. E é só o dedo no like.